Olá, amigos da Boc News TV e da coluna Argumento Político. Olha, é absolutamente inacreditável, para não dizer inaceitável, essa ideia mirabolante do governo federal, da presidente Dilma, do ministro Joaquim Levi, de elevar a tributação, de aumentar impostos por conta do ajuste fiscal e por conta do equilíbrio orçamentário. Como se sabe, o governo previu para o orçamento do ano que vem gastar mais do que arrecada e quer cobrir esse rombo exatamente em cima do contribuinte. Aliás, como bem diziam os saudosos editoriais do jornal Cidade Santos, Sua Excelência é o contribuinte, que somos todos nós. Nós não somos tratados como excelências, muito pelo contrário. A ironia daquela época do jornal Cidade Santos cabe muito bem hoje em dia. Não é possível que essa política de aumentar tributos, de aumentar impostos, seja a única receita do país. Ou seja, economia, todo mundo sabe, ou você diminui a sua despesa ou você aumenta a sua receita. Se você não tem capacidade de diminuir a sua despesa, e o governo não tem, porque não corta absolutamente nada na carne, sobra para quem? Para nós, para os contribuintes, a Sua Excelência, o contribuinte brasileiro que tem que pagar mais impostos. Essa é uma ideia que tem que ser rechaçada liminarmente pelo Congresso Nacional. Cabe essa responsabilidade aos nossos deputados e aos nossos senadores. Não é possível que este país tenha que sofrer ainda mais uma tributação desse nível, desse porte.